Te darei o necessário, me darei férias cumpridas, teremos alguma reserva pra aturar as nossas vidas. Por favor, não diga não, fique comigo trancada, distante do mundo, sedada de dengo, fique comigo largada no meio da sala, me olhando em sonho, não atenda o telefone. Criaremos nossos vícios, criaremos nossas mágoas, criaremos nossas neuras e as nossas raivas. Criaremos nossos dias, criaremos nossa sorte, criaremos nossa vida e nosso forte. Enclausurados Enclausurados Enclausurados